Bem-vindos a volta a Vansgar, Friends of Brave Axios. Ok, vamos para o novo Chamber of Arms. Vindemiatrix. Preparativos. Mistéia, 200% de proteção contra vento. Derrota em 30 turnos, evoca golem. Saint Link Burst. Mistéia, 200% de proteção contra vento. HP e espírito seria bom ter mais, só que não tenho mais. Off-Light com... Estava esquecendo aqui. Engraçado que nem precisei, mas... Aqui se precisa, se muito não me engano, proteção contra morte instantânea. 100% de evasão. E todo mundo tem proteção contra sono e paralisia. Nikol... Hanza... Ayaka... Barbaricha... Ridja... Tidus e Lightning com armas de elemento trovão... E um Dark Knight Sessio o mais forte possível. Eu não tenho outro Double Hand total, mas... 100% mais um Double Hand... Deve dar. E... Vamos lá. Precisa... Precisa recuperar a energia. Estava esquecendo. Agora sim, vamos lá. A New Eagle ataca primeiro. Causa status, mas eu estou protegido contra isso. E aí... Imune a ataques físicos. Primeiro turno vai ser... Primeiro turno vai ser... Só preparação. Tritail All... Brave Presents... É... Soufo Stains... Impregnable Stains... E... Vamos quebrar... Eu... Ele é vulnerável a todas as quebras. Mas vamos só quebrar magia... E primeiro espírito. Dual Light... Rerase... Na Mistéia... Rerase... Na própria Ayaka... Acho que eu nem precisaria do Rerase Na Mistéia agora Talvez o melhor fosse Usar Lightning pra dar Imperio de Trovão, mas O pior que eu vi vai dar tudo bem certinho Seria bom ter mais Espírito e HP pra não Ficar numa situação não tão boa Com a Mistéia, mas ela não vai morrer Por um bom tempo Ok, aí vamos lá Imune ataques físicos Então vamos de magia Aí vamos lá Vai renovando isso aqui Acho que nem precisa pra falar a verdade Lone Stance, Barbie Eridia Aí vamos de dupla Tornado A Vindymiatrix Ela é uma batalha lenta Não tem como ser muito mais rápido do que isso Porque Ela tem vários Bloqueios Aí cheguei no primeiro 89% 89% Out Mas ainda tá viva E vamos lá Agora Traz os DPS físicos Porque agora Ela é uma batalha lenta Imune ataques mágicos E aí Mistéia Você vai ter que aguentar Que eu não vou te curar não Lone Stance Nos dois Vou quebrar Defesa Assim Com Warflight Lá vamos nós Quebrar Chegar em outro bloqueio Ok Aí é hora de renovar as coisas Então Traz de volta A Yaka Traz de volta A Ranza Já que ela morreu Já morreu na hora certa Linkage Stance Com Soulful Stance Imperiable Stance Rerase Warflight Rerase No Nikon O Soulful Stance Vai curar Então Tem que se preocupar Com isso Dual Break De Magia Espírito Espera Peraí Foi no Warflight Não foi na Mistéia Ô Mistéia Tanca aí Bom Mas não tem problema Eu fiz uma pequena bobagem Era Era para ter usado No Rerase Na Na outra lá Mas tudo bem Na Mistéia Eu não preciso Eu não preciso buffar De novo Então Não preciso do Nikon Ah não É isso mesmo É até resistente A vários elementos Mas É Isso não importa Já renova Quebra de defesa Rerase Namstéia Rerase Nayaka Depois Eu vou ter o Rerase Em algumas Figuras Chaves Aí lá se vai Mais um Linear Ele tem um ataque A cada 4 turnos Que Isso aí vai matar Ele tem um ataque A cada 4 turnos Que É um ataque Bem ruinzinho É que eu vou ter que Renovar Vou acabar Renovando tudo Ainda bem que eu usei Rerase O O O ataque do Ranza Que Quebra Não vou falar aqui Mas dura bastante tempo Então Isso eu não preciso renovar Tritela UOL Já renova agora Brave Presents Já manda Rerase Rerase 59 Não tem problema Vamos Se você tiver com pressa Você pode até mandar Mas Vamos ter pressa Quebra espírito E defesa Sofo Extense Impregnable Extense E pronto Já renovei Defensivamente Agora eu preciso mandar Ataque Não Acho que qualquer coisa vai Oh Misté Deixa o Rerase Morrer não Mas é até bom Ela dividir um pouquinho A paulada Vamos lá Extense Ataques físicos A gente faz Isso tudo aqui Eu não preciso da Yaka Não dá pra nada Deixa a Hanza Ou não Não, não, não Hanza não Hanza não Lightning Só pra dar Império Misté Defende Halflight Defende Crushing Blow Lá se vai Mais um Limear Ah não Peraí Eu preciso Ah não Quebra de magia Eu fiz no turno 4 Isso dura 5 turnos Se não me engano Aí morreu Aí tem uma coisa Traz a Traz a Traz a Yaka De volta Eu acho Que eu Devia ter usado Hanza Pra uma Coisa mais Útil Se não me engano Agora você Está vulnerável A ataque físico Sim Tritelea Wall Re-raise na Mistéia Coraja Se prepara que Vejo umbo grosso No próximo turno Eu não sei se a Mistéia sobrevive muito Mas não precisa sobreviver muito Pronto a hora da verdade Deve estar chegando É Não adianta até Dispel Na magia Na O aumento de magia Porque Isso volta Eu preciso de dois turnos Pra matar Se ela não Despedaçar Todo mundo Eu acho que não vai Ok Eu fui ver melhor A mecânica Dessa batalha Na transformação De 50% Ela dá Um Dispel Em todo mundo Então Tirou Tritelea Wall Tirou Brave Presence Tirou Tudo Então Aqui você precisa Ter um pouquinho De sorte De não matar Ninguém Essencial Eu não precisava Dar Ayaka Mas seria bom Ter Todos os meus DPS Mas Não é tão necessário Porque Não é tão difícil Sobreviver Essa quebra Do limiar De 50 E De 50 pra baixo Se você Protegeu 200% De contravento A Mistéa O tanque mágico Aí a batalha Tá bem Encaminhada Porque Ataque Mágico Vai ser só Elemento Vento Não vai ter mais Elemento Neutro Se muito Não me engano Usar o golem Porque tem que usar Mas vamos lá Isso aqui não vai matar Porque O Dark Knight S não tá Buffado Mas Eu ainda consegui Finalizar a corrente Eu derrame um pouquinho Demais Só que Eu acho que eu consegui Finalizar a corrente E foi no último hit Inclusive É O Dark Knight S só tacou Trul do bohende Então Ele atacou só uma vez Quer dizer Não é que ele taca Trul do bohende Ele taca com uma arma só Então Só atacou uma vez É Se eu precisasse Eu podia trazer o Nicol Pra recuperar o MP Da Barbaritia Mas não A gente pode trocar Pelos EPS físicos Que ainda estão Estão vivos Os dois Mas assim Na quebra de limiar Ele dá algumas pauladas Acho que usa ataque Mágico Também E Tira O MP de quase todo mundo Não é que Tidos e Lightning Apanharam E quase morreram Não Eles levaram um ataque Que Deixa com o HP baixo Mesmo Que Não tem muito problema E a Lightning Quase que ficou sem MP Pronto Agora vamos verão Então Tomar cuidado Com essa quebra de limiar Talvez levar Não Você leva Uma dupla De DPS E você tem a outra Se necessário Mas Essa quebra de limiar É meio violenta Mas Aí depois Se você tiver 200% de proteção Contra vento No tanque Aí beleza É só não ficar muito tempo Abaixo de 20% Que aí Começa a usar Ataque físico Com efeito de área Vai ficar tranquilo Bom Então Esse aqui é a Vim de Miatrix Vai aparecer o nome Vim de Miatrix Fica pro cap Obrigado por assistir E até a próxima Vim de